Estamos de volta com o Tudo Poço e hoje é dia 20 de novembro, quinta-feira. É o dia que é comemorado, Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem à morte de zumbi, líder do quilombo dos Palmares. O Dia da Consciência Negra procura ser uma data para se lembrar da resistência do negro à escravidão de forma geral. Desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro. Nós estamos recebendo o sociólogo e historiador Luiz Antônio Farago para falar um pouco mais sobre a importância desta data. Vale lembrar que esse é um dia de feriado facultativo, ou seja, os municípios podem ou não aderir à data como feriado. Mas deveria todo mundo aderir, não é, professor, à data, porque é um dia importantíssimo. Muito obrigada pela presença, fundamental a presença do professor, sua presença hoje aqui, para explicar um pouco sobre esse Dia da Consciência Negra, que muita gente não sabe a história. Você podia contar um pouquinho como que nasceu esse Dia da Consciência Negra? O que é esse dia? Objetivamente, durante muito tempo a historiografia oficial elegeu o 13 de maio como um dia de reflexão sobre a luta dos negros pela liberdade, pela conquista dos seus direitos, etc. No entanto, há algum tempo, por volta da década, final da década de 90, os movimentos negros organizados e tal, identificavam nessa data algo que não os representavam, e não representavam a luta dos negros de fato, porque, afinal de contas, o 13 de maio surge como um ato de benevolência de uma aristocrata branca, europeia, e que, de certa forma, escurecia um pouco, colocava na penúmbria toda a luta dos negros e zumbis, um dos representantes, ao longo da história do Brasil, pela liberdade, pelo reconhecimento dos seus direitos, pelo respeito à sua cultura, às suas crenças, enfim. Certo. E como que surgiu o zumbi? Como que foi essa história dele? Muita gente não sabe, a gente já falou um pouco para as pessoas, mas acho importante a gente lembrar disso. É, zumbi, houve, ao contrário do que se pregava aí nos livros, eu, por exemplo, na escola aprendi aqui, o índio não servia para a escravidão, por uma certa indolência, impossibilidade de adaptação ao trabalho do branco, o negro não, ele já se mostrava mais adaptado ou adaptável ao modelo de trabalho que se queria implantar no país, que se implantou no Brasil, que era a monocultura e etc. Então dá a impressão de uma certa concordância ou mesmo submissão dos negros. Mas não era assim. Ocorreram vários quilombos que eram núcleos de resistência espalhados pelo país, aonde houve uma escravidão de uma forma mais efetiva, como é o caso das regiões nordestinas. E Palmares foi um dos quilombos, quer dizer, foi um dos centros de resistência mais famoso, porque Palmares chegou a ter, foi ali por volta de 1600 e alguma coisa, 1695, estou bem lembrado a data, que foi quando termina o quilombo com a invasão de um bandeirante paulista que lá foi, e a morte de Zumbi chegava a ter aproximadamente 20 mil pessoas. Nossa, 20 mil. Então foi, acaba ganhando uma relevância, não foi o único quilombo, mas foi um dos mais relevantes. E Zumbi acaba se notabilizando por ser um dos mais ativos, combatentes e altivos líderes de quilombo. Ele nasce fora, é trazido, pequeno, alguns dizem que era um príncipe, mas enfim, cria-se uma certa mística em torno. Agora, o que de fato... E ele comandava essas 20 mil pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. O que se sabe é que Zumbi era um líder, um estrategista fantástico, um homem com uma capacidade de comando e de carisma admiráveis. Não à toa foi escolhida como uma das... Essa personalidade, o dia de sua morte foi escolhido como a data de luta pelo reconhecimento da cidadania, dos direitos, dos negros, que mesmo depois da escravidão, infelizmente ainda continuam. Então, isso que eu ia perguntar, o que temos a comemorar e o que não temos a comemorar, de lá para cá? Olha, comemorar é, eu diria, poucas mudanças, mas a tomada de consciência, até mesmo dos negros, da sua negritude, é algo que tem que ser comemorado. O que é um fato interessante, no final do século XIX, a população negra e parda nesse país representava mais, quase a metade, ou um pouco mais da metade, os dados são meio... Obscuros. Obscuros, enfim, da população brasileira. Depois houve uma diminuição, e uma diminuição do ponto de vista estatístico e perverso. Como começou a haver o recenseamento, e ele é autodeclaratório, você declara a sua cor. Então, o entrevistador pergunta, qual é a sua cor? E você diz, negra, branca. A forma que a população negra tinha de se relacionar com essa sociedade que trazia toda essa carga cultural racista, afinal de contas, nós fomos o último país da América a abandonar a escravidão, não se identificava como negro. Como que ele se identificava? Ah, tinha uma das coisas assim mais... Eu tive acesso a algumas coisas... Era das mais bizarras, né? Umas coisas assim... Mulatinho... Pardo... Escuro, seis e meia, era uma das formas encontradas, das mais bizarras, e para você se definir, era um pouco da vergonha, da vergonha de ser negro num país de maioria negra, de maioria negra, dominada por brancos, aonde eu não tinha acesso. E a população, ela foi meio que desaparecendo na estatística e também a mortalidade, né? O número de mortalidade, os índices de mortalidade infantil entre a população negra ainda continua mais alto que a branca, o número de mortalidade em conflitos, enfim, violentas, mortes violentas ainda é maior e tal, né? Então, ela veio meio que diminuindo ao longo desse período. Então, hoje, a ideia de se comemorar é a tomada, o renascimento nos moldes dos quilombos da população negra organizada, que se assume como negro, que reivindica o seu espaço na sociedade, o reconhecimento por parte do Estado de direitos, né? Como a criminalização do racismo, o programa de cotas, é uma forma, quer dizer, esse movimento negro organizado meio que força o Estado brasileiro a reparar anos ou séculos de irresponsabilidade com relação a essa parcela importante da população. e o reconhecimento do papel do negro, porque a gente fica muito naquela coisa da herança do negro para o nosso folclore, para a comida, hoje vai ter um, parece que um bolinho de... De feijoada. De feijoada, é. Mas quando não, esse país foi fundado pelos negros, né? Esse país foi construído... Construído pelos negros. Com o sangue e o suor dos negros. Exatamente. E por que não reconhecê-los como os fundadores desse... dos pilares de desenvolvimento econômico, para não ficar só nessa... nessa seara do folclore, nessa... Infelizmente, as crianças ainda aprendem muito sobre só esse folclore e só depois de muito tempo começam a ver o lado dessa consciência, né? Então, eu acho que, inclusive, essa dificuldade do adolescente negro, tomar consciência da beleza negra, né? A gente estava vendo os cabelos negros, né? E que hoje o black power é bonito, hoje o desfile de uma negra, a negra numa passarela é bonito. Uma coisa que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente vê que o negro no cinema, por exemplo, é um negro que não é só um marginal, que é um negro que é um político, é um advogado bem-sucedido, é... foi em uma outra época, é uma tomada de consciência, mas é um país mais racista, por exemplo. E pegando essa deixa do racismo, nós vemos pessoas ainda muito racistas e nós vemos exemplos de racismo no futebol, por exemplo, porque nós somos o país do futebol e nós vemos, e o mundo também é um mundo que ama o futebol, e nós vemos jogadores negros sendo excluídos, sendo, assim, o que acontece, xingados, humilhados, o estágio inteiro humilhando os jogadores e a gente vê que depois as pessoas são julgadas e não sei o que e tudo, mas meio que não acontece lá. Como que o senhor vê todas as situações? É, exatamente. Na Europa, nos Estados Unidos, há uma, digamos, uma justificativa cultural, histórica, até para essas questões. Antecipada, né? Exato. Agora, no Brasil, né, um país onde houve uma mistura um pouco maior, né, nos Estados Unidos, é blacks, black, whites, white, não tem mistura. O que também eu não concordo é essa divisão. É, indiscutivelmente. O Darcy Ribeiro disse que aqui tem uma das mais belas raças do mundo. Que é a mistura, né? Que é essa coisa da mistura, né? A síntese da humanidade está nesse país. Num país de população de síntese, não há como justificar atos como o que ocorreu com o goleiro-aranha. Aranha, exatamente. Enfim, e outros. Ainda mais em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre, né? Foi, foi. Foi em Porto Alegre, que é um estado predominantemente branco. É, mas na época me perguntaram, eu participei de um programa... Um estado ou uma cidade, o estado do Rio Grande do Sul. Me perguntaram, eu participei de um programa relativo ao fato, me perguntaram se isso era característica da cultura do sul. Eu respondi, olha, infelizmente não, porque aí nós teríamos esse tipo de sentimento, de comportamento restrito a uma determinada região. Mas infelizmente não é. Infelizmente isso está presente na cultura e que não é a cacaneta que nós vamos resolver, não é criminalizando, não é. A coisa passa indiscutivelmente pela educação, pela mudança de visão que temos do negro e que são passadas pelos livros de história e tal. Pela organização do movimento negro, que vem melhorando, o negro vem ganhando cada vez mais espaço na televisão, nas novelas, etc. Coisa que não vimos há algum tempo atrás. Papéis que não são só de empregadas domésticas. Exatamente, de empregadas domésticas e tal. Professor, eu adoraria ficar conversando horas sobre isso e sobre outras coisas também, mas a gente tem um tempo limitado. Espero que esse bate-papo tenha conscientizado muita gente que está nos assistindo no dia de hoje, no dia da consciência negra e que a gente consiga respeitar mais os negros e que a gente consiga valorizar cada vez mais esse povo que construiu, como o senhor mesmo falou, o nosso país. Muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer. Volte sempre. Muito obrigado. E daqui a pouco a gente tem uma feijoada para comemorar o dia da consciência negra, porque afinal, a gente tinha nos quilombos, os negros comiam arroz, feijão e carne, se eu não estou enganada, né? E tinha outras misturas, mas era basicamente isso. A engiosidade do brasileiro. O que sobrava, eles misturavam com feijão e deu esse prato maravilhoso. Que hoje é chique. Daqui a pouco a gente volta.